Muito bom dia, em nome da Comissão Organizadora da 14ª edição do Prémio das Boas Práticas em Saúde, sob o tema SNS em Transformação, Boas Práticas em Tempo de Pandemia, cumprimento todos os que estão a assistir a este encontro online, transmitido a partir do showroom do edifício sede da Altice Portugal. Vamos dar início à sessão de abertura, com a presença do Dr. Nuno Nunes, administrador da área empresarial da Altice Portugal, o professor Carlos Pereira Alves, presidente da Direção da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar, e, em modo virtual, a professora Cristina Pereira, médica do Departamento da Qualidade, em representação da Sra. Diretora-Geral da Saúde, doutora Graça Freitas. Chamo assim o Dr. Nuno Nunes. Muito obrigado. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à conferência Novos Tempos, Novos Desafios, organizada pela Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar. Tenho hoje o prazer de ter aqui convosco o professor Dr. Carlos Pereira Alves, que é um cumprimento muito especial para o Sr. Professor. Aproveito também para cumprimentar a doutora professora Cristina Ribeiro, que irá representar a Direção-Geral de Saúde. E eu encontro-me aqui, como já foi dito, na sede da Altice de Portugal. E aproveito este momento para partilhar convosco a nossa visão sobre a transformação da saúde, a transformação hospitalar, o nosso compromisso e aquilo que nós temos vindo a fazer. De uma forma sucinta, mas pragmática e direta, a Altice entende que a transformação da saúde assenta em três pilares fundamentais e indissociáveis. Pessoas, processos e tecnologia. Pessoas, processos e tecnologia serão sempre os vetores deste impulsionar da transformação da saúde. Sem pessoas não é possível transformar, sem tecnologia não é possível fazer e às vezes ocorre-se e cai-se no erro de manter processos. É preciso também alterar processos. Gostava de vos dar três exemplos daquilo que a Altice tem feito ao longo dos anos, no compromisso que tem tido para o setor da saúde, setor fundamental para os portugueses e também fundamental para a Altice em particular. O primeiro exemplo que eu gostava de dar é o caso da SNS24. SNS24, para termos uma ideia, que é operada pela Altice Portugal numa colaboração estreita com SPMS, tem vindo a fazer uma alteração profunda do ponto de vista tecnológico. Para terem uma ideia, em 2019 eram 150 mil chamadas por mês. Hoje são mais de um milhão. E a pergunta que aqui sai é como é que é possível manter um sistema que teve de repente uma procura mais de sete vezes aquilo que era o normal sem colapsar o sistema? Tem uma resposta. A resposta é alteração tecnológica, introdução de tecnologia, alteramos o processo e a forma como trabalhamos e, obviamente, as pessoas. Os engenheiros, psicólogos, todo o staff, todas as equipas que estão por trás. E isto quer dizer que é indissociável. Eu não vou aqui enfadar-vos ou partilhar quais são as soluções tecnológicas que nós Altice colocámos, mas o que fizemos foi alteração de processos, distribuição de chamadas, colocação de videoconferências, de videochamadas, de pessoas a fazer coisas diferentes e de forma diferente. Portanto, tecnologia, processos e pessoas atribuíram de forma diferente. Segundo exemplo, nós temos em Aveiro, como é sabido, as nossas equipas tecnológicas a desenvolver soluções também na área da saúde. Eu falo da telemonitorização. Vinha em deslocação a semana passada, vinha ouvir uma rádio em boa hora e ouvia um médico dizer, e vou citar, a telemonitorização, e era um médico cardiologista, permitiu baixar a taxa de mortalidade em 25%. E estou a citar. E ele dizia isto porque monitorar as pessoas à distância é uma forma eficaz de fazer medicina, de perceber como estão os parâmetros, neste caso era de cardiologia, como estão os parâmetros dos seus pacientes e receber essa informação à distância. O sistema depois, caso a informação do paciente saia fora daquilo que é os parâmetros normais, recebe uma chamada e vai ao hospital. E, portanto, mais uma vez, tecnologias, pessoas e processos de forma diferente, de forma síncrona, a trabalhar diferente e em prol dos nossos pacientes, da nossa sociedade, mas, acima de tudo, a melhorar e a prolongar a qualidade de vida. Por último, o último exemplo nesta minha breve intervenção, a teleconsulta. Um dado curioso é que em 2017 as teleconsultas andavam por volta das 180 mil teleconsultas por ano. Hoje, em 2020, ainda não temos dados de 2021 fechados, em 2020 foram mais de 750 mil teleconsultas. Eficazes, tecnologia, novos processos e pessoas a trabalhar de forma diferente. Esta é a forma como nós encaramos a transformação da saúde em Portugal. E deixo só aqui uma última nota para encerrar esta minha breve intervenção. O 5G irá também trazer uma alteração profunda à forma como trabalhamos. E porquê? Porque, na verdade, irá conseguir captar um conjunto de informação com um caudal muito maior do que o 4G irá permitir três coisas fundamentais. Primeiro, mais informação. Segundo, melhores e mais eficazes modelos preditivos para perceber o que vai acontecer a seguir e, como tal, prolongar a vida aos seus pacientes. Por isso, este nosso compromisso, aqui na sede da Altice de Portugal, é com muita honra que vamos dar início a esta conferência e chamo agora o Sr. Professor Carlos Praralves, que com muito gosto está aqui connosco. Sr. Professor. Muito obrigado. Muito obrigado, Nuno Nunes. Bom dia a todos. Todos os que nos estão a ouvir e a assistir a esta conferência, presencialmente alguns, mas a maior parte à distância. Eu começo, em meu nome e em nome da Associação Portuguesa de Aumento Hospitalar, de cumprimentar a Regina Rodrigues e, na sua pessoa, cumprimentar toda a Comissão Organizadora do Prémio de Boas Práticas. Um cumprimento especial para a Comissão Científica, um cumprimento a todos aqueles que apresentaram trabalhos e apresentaram pósteres para este Prémio de Boas Práticas. Uma palavra especial também para a Altice, na pessoa do Nuno Nunes e do seu Diretor-Geral, Alexandre da Fonseca, para, mais uma vez, a colaboração especial que estão a ter com a APDH na realização deste evento. Boas Práticas em Saúde é um dos objetivos nucleares da Associação Portuguesa de Aumento Hospitalar, da APDH. Boas Práticas em Saúde, que hoje em dia, como vimos na apresentação anterior, os médicos vão ter que incorporar nestas Boas Práticas em Saúde aspectos dos avanços tecnológicos e dos avanços das possibilidades que nos permite a teleconsulta, a telemedicina e a telemonitorização, desde que, convenientemente, enquadrada no que é a atividade médica. O Prémio de Boas Práticas é a demonstração, de facto, dessa nossa preocupação da APDH com as Boas Práticas em Saúde. Ele foi criado há 14 anos. É uma organização conjunta com a ACSS e com a Direção-Geral de Saúde, juntamente com as Administrações Regionais de Saúde e com as Secretarias Regionais da Madeira e dos Açores, como podem ver, aliás, no quadro que está atrás de mim, do seu lado esquerdo. É a prova demonstrada, de facto, da nossa preocupação com as Boas Práticas. E tem-se demonstrado ao longo destes 14 anos que, de facto, tem sido um estímulo à inovação e tem sido um estímulo, como diz a nossa conferência de hoje, a termos novas respostas a estes novos tempos e a estes novos desafios que, ultimamente, têm sido dominados pela pandemia do Covid-19. Durante o dia 2, vamos ter, de facto, a apresentação dos trabalhos que foram previamente selecionados e previamente classificados para virem para esta seleção final, que serão apresentados durante o dia, juntamente com os pósteres. E, no final, teremos uma conferência do Dr. André Peralta, que nos irá falar sobre o que aprendemos, o que continuaremos a aprender e o que, seguramente, vamos aprender com este primeiro dia do nosso Congresso, dedicado, exatamente, à apresentação dos trabalhos que concorreram ao Prémio de Boas Práticas. E, portanto, desejo um bom dia de trabalho. Mais uma vez, renovo os meus agradecimentos, especialmente a todos os intervenientes, não só do lado da seleção e do júri dos prémios, mas todos aqueles que apresentaram trabalhos e que apresentaram pósteres. E, de seguida, passaria a palavra à Cristina Ribeiro, que nos irá falar da Direção-Geral de Saúde, em representação da diretora-geral, Dra. Graça de Freitas. Cristina Ribeiro, bem-vinda. Muito obrigado. Muito bom dia, Excelentíssimo Senhor Presidente da Associação Portuguesa de Desenvolvimento Hospitalar, Professor Dr. Carlos Pereira Alves, Excelentíssimos Elementos da Direção da APDH, Excelentíssima Senhora Dra. Adelaide Briços, Coordenadora do Prémio de Boas Práticas em Saúde, Excelentíssimos Membros da Comissão Organizadora, Excelentíssimas Senhoras e Senhores, muito bom dia. Venho por este meio, em representação da Excelentíssima Senhora Diretora-Geral, Dra. Graça Freitas, agradecer o convite que nos foi dirigido para estar nesta sessão de abertura e congratular a Associação Portuguesa de Desenvolvimento Hospitalar pela realização desta décima quarta edição do Prémio de Boas Práticas em Saúde, assim como da conferência Novos Tempos, Novos Desafios, que vai decorrer no dia de amanhã. Uma palavra da preço também altice por toda a capacidade de, do ponto de vista do processo, gerir estas conferências. A saúde, como todos sabemos, encara diversos desafios desencadeados sobretudo pelas alterações demográficas, como o envelhecimento da população, mudança nos padrões de doenças, inovação tecnológica, mobilidade geográfica e, neste momento em concreto, com o contexto de uma pandemia que implica uma atenção acrescida na atuação de prestação de cuidados de saúde junto dos nossos cidadãos. A décima quarta edição do Prémio, centrada na temática do Serviço Nacional de Saúde em Transformação, Boas Práticas em Tempos de Pandemia, assim como a conferência intitulada Novos Tempos, Os Novos Desafios vão permitir, seguramente, o debate de temas de grande atualidade, tais como o acesso aos cuidados de saúde, a inovação, a integração de cuidados, novos modelos de organização e investigação clínica. Para a Direção-Geral da Saúde, é de extrema relevância a existência de iniciativas deste género, onde a competência, o rigor científico, alicerçadas pelo trabalho em equipa, complementaridade e sinergismo, constituem os pilares que sustentam novos modelos de práticas em saúde centradas no cidadão. A Associação Portuguesa de Desenvolvimentos Hospitalar tem o mérito de contribuir para a promoção da saúde e a qualidade de vida dos nossos cidadãos, através da promoção e disseminação destes modelos que permitem contribuir para a redução da morte e mortalidade e obtenção de ganhos em saúde. Pretende-se, pois, proporcionar com estas iniciativas a mudança organizacional com base no envolvimento de todos os profissionais de saúde implicados na prestação de cuidados, acreditando na sua capacidade e vontade de melhorar continuamente a qualidade e de centrar os seus esforços nas pessoas. Considerando ainda as vertentes do acesso e a equidade em saúde intrínsecas à prestação de cuidados e a necessidade de assegurar cuidados de saúde a todos os cidadãos, importa dar o destaque e disseminar estes modelos de práticas que são inovadoras de diferentes unidades de saúde, desde os cuidados de saúde primários, instituições hospitalidades, hospitalares e de cuidados continuados, que contribuem para o garante de uma prestação de forma coordenada e articulada entre si e com os restantes níveis de cuidados. Para além da dimensão assistencial, outras dimensões são consideradas essenciais, que são a investigação, a produção científica, a formação e, em todas estas dimensões, a PDH, através dos seus eventos e iniciativas como é o Prémio de Boas Práticas, contribui para respostas concretas às necessidades específicas dos doentes e dos profissionais de saúde e aos desafios constantes na saúde, de forma objetiva e num quadro de melhoria contínua. Estamos certos que este evento vai contribuir mais uma vez para a consecução de todos estes objetivos e desejamos, também por isso, um excelente trabalho. Muitíssimo obrigada e muito bom dia.